Olá, eu sou a Kiara Terra. Tô aqui de novo, gente, tentando mais uma vez. Hoje a internet me deu, como se diz assim, um baile. Tô aqui tentando fazer a live, contar histórias pra vocês e pensar juntos como é que a gente faz pra viajar sem sair de casa. Como é que a gente se organiza pra aguentar esse momento que a gente tá vivendo. Como é que a gente se ajeita com as crianças pequenas. Como é que a gente faz pra viver nessa época. Agora sim, Suzana, tá me vendo? Ei, que bom! Chamem as crianças, venham todos. Eu vou contar uma história muito curta porque já já começa a aula. E eu queria muito dizer algumas coisas que servissem de inspiração pra que a gente dentro de casa conseguisse se mover com os pequenos. Quando a Suzana me fez o convite pela homesplace da Boa Vista, da qual eu sou sócia, moro bem pertinho, eu fiquei muito intrigada pensando como é que podia fazer pra trazer pra vocês um pouco de movimento, um pouco de história. E como é que a gente pode transpor essa situação, viajar sem sair de casa. A primeira ideia que me veio foi a ideia de que a gente tem tempos antigos na nossa própria casa. Revisitar as fotos, revisitar quem nasceu, revisitar as histórias bonitas que a gente viveu. Pode ser um momento muito precioso pra mover as crianças e a gente mesmo por dentro e pra se manter ativo e pra se manter confiante e pra lembrar que somos todos, cada um na sua casa, mas que estamos todos juntos em contextos tão diferentes. E que é tão fundamental olhar pra nossa história estando ela conectada. Outra coisa que eu pensei foi como mover o corpo. E aí me lembrei de quando contava histórias pra crianças bem pequenininhas. E nessa época o corpo era muito importante. Então muitas vezes os bichos nos serviam de inspiração. Nos movíamos com a rapidez e agilidade de um crocodilo. Com a velocidade e agilidade de um macaco. Com a força de uma onça. Com a precisão de um leopardo. Com a rapidez de um guepardo. Todos os bichos nos inspiravam a ficar muito ativos. E a brincadeira que as crianças mais gostavam era a brincadeira de estátua. Alguém já fez? Coloca uma música bem alta e dança. Lá, 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 lá. Quando a música parar você para em estátua. Depois mais uma vez. Lá, 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 e para em estátua. Lá, 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 e para em estátua. Todos os cômodos da casa são passíveis de serem transformados. Todos nós temos pequenos objetos cotidianos que podem virar grandes histórias. Desde que a gente queira estar em conexão. E hoje é o dia internacional da família. Ah, Thalita Silva me pergunta. Que hora você está em Portugal? Estou em Portugal. Para quem está me assistindo do Brasil. Eu estou morando em Portugal há mais ou menos um ano e meio. E vivo uma vida entre os dois países. Um pouco lá, um pouco cá. E hoje eu estou fazendo essa live aqui de Portugal. Para conversar um pouco sobre como é que a gente pode se mover. Como é que a gente pode tornar o nosso corpo presente. nesses tempos tão difíceis. E me lembrei de uma coisa muito bonita. Que eu queria... Ah, ó, essa pessoa que está aqui. Thalita Silva estudou comigo quando eu era jovenzinha. Quando eu fazia teatro lá no Brasil. Desde essa época a gente era muito inspirado pelos movimentos dos bichos. Pela nossa própria capacidade de dançar e expressão. A coisa mais bonita que a gente pode fazer com uma criança. É não pedir que ela fique quieta. Não pedir que ela fique parada. Mas, Kiara, como é que a gente faz isso? Como é que a gente se organiza? Olha só, ela trabalhou no Homes. Ela está em Londres. Ela trabalhou lá em Coimbra. Como o mundo é pequeno, Thalita. Que bom que você está aqui, minha querida. Olha, que prazer. Que muito bom receber a sua mensagem. Agora, como é que a gente faz? Para manter a criança aberta, disponível, ativa. Se a gente precisa trabalhar, cuidar da casa, cuidar da gente mesmo. Não é uma tarefa fácil. Mas é uma tarefa muito bonita. Se a gente pensar que essa tarefa nos conecta, nos deixa juntos, próximos. Como talvez a gente não tivesse há muito tempo. Eu queria mostrar pra vocês trechinhos de viagens que eu fiz ao longo desses anos todos. E os presentes que eu encontrei pelo caminho. E com certeza vocês têm pequenas coisas de viagens na casa de vocês. E essas coisas podem ser grandes inspirações. Inspiração número um. Eu queria mostrar essa boneca. Essa boneca é uma boneca que eu comprei lá no Chile. E ela traz uma menininha, tá vendo? Uma filhinha pequena. A minha inspiração é que vocês brinquem com a criança no colo. Em todos os planos, no plano alto, no plano médio, no plano baixo, muito perto, distante, muito rápido. Em câmera lenta. Mas em relação sempre ao corpo do outro. Veja só, essa mãe e essa filha. Tenho também outra mãe e outra filha que me foi dada de presente. Essa história foi uma bonita história de amor de um pai que levava a filha Júlia nas histórias. E um dia, sabendo que eu ia me mudar de casa, ele me trouxe essa boneca. Que é uma boneca mensageira. Veja, ela também tem uma filhinha. Elizabeth Souza. Estamos falando agora das inspirações, das viagens todas. Para que a gente possa pensar nos objetos que a gente tem em casa. E como eles nos servem de inspiração. Para viajar sem sair de casa. Vejam. Ela também tem um bebê. Tenho aqui diversas famílias. Famílias inventadas. Como, por exemplo, esta girafa. E esta pantera cor-de-rosa. Uou! Tenho também famílias em que são todos muito parecidos uns com os outros. Atenção. Vou mostrar com vocês esta família. Um gigante. Sua mulher. E sua filha. Vejam como são todos muito parecidos. Reparem bem. Há famílias também que são muito pequenininhas. De uma pessoa e seu cão ou gato. Há famílias enormes. De pessoas que se espalharam pelo mundo. E que se falam sempre. Há famílias que estão nesse momento aumentando. Com mães que têm bebês. Que estão chegando nesse tempo. E tem famílias em que as pessoas viveram umas vidas muito compridas. E muitas, muito cheias de histórias. Mas todas elas. Todos os modelos de família. São gente cuidando de gente. Cuidando dos corpos. Dos tempos. Dos espaços. E principalmente da disponibilidade. Do afeto. Do zelo e do cuidado. Hoje é o dia internacional da família. E muitas vezes eu perguntei para as crianças. Quantas pessoas precisam para fazer uma família? E muitas me falam assim rindo. Ah, um milhão. Dois milhões. Nesse momento eu penso que talvez o mundo todo tenha se tornado uma única família. Diante da questão tão complexa quanto é a questão do corona. E dentro das casas. Enquanto tudo não melhora. Muitos corpos. Com muita energia. Buscam encontrar modos de viajar. Eu gostaria de estar na praia. Se estivesse na praia. Estaria tomando sol. Eu gostaria de estar a cavalo. E se estivesse a cavalo. Estaria galopando muito rápido. Eu gostaria de estar andando de bicicleta. Estaria em um lugar muito ensolarado. Eu gostaria de estar em silêncio. Dentro de uma floresta. Eu gostaria de estar silenciosa no deserto. Onde você gostaria de estar nesse momento? Quem estaria com você? Quais são as cartas de amor e as histórias que você ainda não contou? Onde estão em seu corpo? Conte as histórias que vivem na sua cabeça, nos seus olhos, no seu coração, nas suas costas, nos seus braços. E contem essas histórias com o corpo inteiro. Dancem. Durmam abraçados. Assistam filmes uns por cima dos outros. Coziem juntos. E olhem pela janela. E percebam que não demora para que tudo isso passe. Quem chegou agora não assistiu a história que eu contei no começo? Foi uma história muito bonita. E eu queria contar de novo. Mas eu não sei se eu tenho tempo para isso. Porque nós teremos uma aula já já. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir para vocês assistirem a história. Que ficou gravada na outra live que eu fiz há pouquíssimo tempo atrás. E foi postada na página. Comentem lá. Conversem lá. E quem sabe eu não volto com novas histórias. Para a gente terminar, eu vou contar uma história muito, muito, muito pequena. De uma tartaruga. A tartaruga tinha uma vida regrada. Dormia. Acordava. Dormia. Acordava. Todos os dias o relógio batia e a tartaruga respondia. Tomava café. Saía para trabalhar. Já não pensava em nada. A vida era rápida por dentro dela. Embora fosse lenta para quem a olhasse. E um dia a tartaruga dormindo teve um sonho. Sonhou que voava. Sonhou que lá do alto do céu via os pássaros. Sonhou que via as nuvens. Sonhou que via todas as coisas. E quando acordou, caiu da cama e disse. Eu vou voar. Ah, mas como vai voar? Ela foi pedir para a águia uma ajuda. E a águia disse. Tartaruga, você é pesada. Ela disse. Não, mas eu vou fazer exercício. Logo emagreço e vou. Ah, não, minha querida. Você não tem asas. Ela disse. Ah, mas não tem problema. Quando vamos fazer natação, não compramos uma toca? Um óculos? Quando vamos fazer balé, não compramos um tutu corde rosa? Ou um colã azul? Não é difícil? Eu arranjo penas. No dia seguinte, a tartaruga apareceu. Repleta de penas. A águia se assustou com aquilo. Eu disse. Que isso? Que bicho é você? E ela disse. Eu estou pronta para o voo. Ai, a águia teve dó. Disse. A tartaruga nunca saiu do chão. Quem sabe agora ela não voa. Eu vou levá-la. Pegou a tartaruga, colocou a tartaruga nas costas e começou um voo fenomenal. A tartaruga, um pouco assustada de voar, segurou assim na águia e disse. Águia, vou e para cá. Agora vou e para cá. Agora para trás, águia. Para frente, águia. Dando voltas. A águia começou a ficar brava. Sim, porque a tartaruga era pesada. Não estava fácil. Ela ficou tão nervosa, tão nervosa. E a tartaruga colocou a ponta do cotovelo na cabeça da águia. Depois colocou o outro cotovelo nos olhos da águia. Depois colocou o joelho no peito da águia. A águia ficou tão brava. Tão brava. Tão brava. Que começou a ficar furiosa de dentro para fora. lhe subiu nas pernas, lhe subiu nos ombros, lhe subiu na cabeça. Uma bravez e ela pegou a tartaruga e... É isso mesmo. Jogou a tartaruga. A tartaruga rolou no céu. Tentou bater os bracinhos. Tentou bater o rapinho. Nada. A tartaruga caiu. E a águia disse, meu Deus, matei a tartaruga. Chegou perto dela e disse, amiga, como você se sente? Ela disse, eu me sinto péssima, péssima. Professor, a águia, você me ensinou a voar também? Só não entendi como não me ensinou a descer. Eu pergunto para vocês, será que a tartaruga voou? Será que esse voo nas costas da águia foi um voo válido? Isso só sabemos quando chegamos lá embaixo. E eu pergunto a vocês, quais são as maneiras de voar que nós temos se nós não podemos sair de casa e tirar os pés do chão? Temos que reinventar um jeito de voar estando em conexão uns com os outros. De nos lembrar que nós temos corpos e que esses corpos pulsam. E que esses corpos têm frente, têm lado e têm costas. De nos lembrar que todos os dias acordaremos e dormiremos com este corpo. Com essa formatação, com a força que temos dentro e fora de nós. E essa força pode ser exercitada. Pais, mães, famílias. Ao invés de pedir que seus filhos fiquem quietos, se comportem, sentem direito e não se movam. Acreditem. Talvez seja a hora de aprender com eles a nos mover um pouco mais. A encontrar espaço nos nossos dias para um pouco de agitação. Para um pouco de dança. Para um pouco de alegria. Para um pouco de conexão. Para um pouco de histórias compartilhadas. E assim, viajaremos juntos, sem sair de casa. Suzana, minha querida, muito obrigada pelo convite. Meus queridos amigos da Home Space da Boa Vista. Logo estaremos juntos outra vez, quando tudo isso acabar. Famílias portuguesas, fiquem com o meu beijo. Com o meu abraço. Famílias do Brasil. Amigos do Brasil que me assistem. É um prazer muito grande. Meu coração está um pouco com vocês nesse momento. E a gente se encontra numa próxima live. Para uma próxima história. Combinado? Um beijo muito grande. E agora, vou aproveitar que é quase noite para me mover um pouco. Porque terá aula nesse momento. Fiquem na página. Um beijo grande e até já já.